Boa tarde a todo mundo que está aí. Vocês sabem que eu adoro estar aqui, né? Você que me segue no Instagram, Desde Gouveia Oficial, no canal do YouTube, ou aqui todas as segundas-feiras, 17h30, com você. Adoro estar aqui. Quem está aqui pela primeira vez, já sabe que não está à toa, tá? Você está aqui porque você tem alguma coisa a ver com os livros. Você tem algum interesse nos livros. E aí a gente vai estar junto e eu quero muito incentivar você sempre a ler e a leitura. Hoje eu trouxe uma inspiração e eu preciso... Espera um pouquinho. Fala, Miguel. Gente, então agora vamos começar direitinho. Hoje eu trouxe uma inspiração. A gente trouxe tantas pessoas esse ano, né? Eu estou aqui desde setembro, tantas pessoas legais e hoje eu trouxe uma escritora. Eu trouxe escritoras, eu trouxe escritores, eu trouxe especialistas em leitura, leitores vorazes, leitoras que não liam e que começaram a ler no meu clube de leitura. Então, tudo isso junto é uma inspiração. O Léo é jornalista, escritor e editor. E ele acabou de lançar um livro, um livro muito legal, de crônicas. Gente, eu sempre falo para vocês o quê? Para começar a ler, tem que ler coisas curtas, leves e crônicas. São uma delícia. Ai, meu Deus, hoje o negócio está complicado. Nem o microfone está do meu lado. Vamos lá. Então, ele escreveu esse livro, Senheira Nem Beira. E ele vai falar um pouquinho do livro, né? Léo, como é que foi escrever esse livro? Primeiro, boa tarde. Esse livro, assim, eu escrevo crônicas o tempo todo. Eu saio na rua, vejo alguma coisa acontecendo, ouço, fico atento e vou escrever nessas crônicas. Aí eu juntei um monte delas. Depois eu vou editar um livro. Depois dessas crônicas eu peguei e dividi por assuntos. Então, tinha histórias com pessoas famosas, histórias com pessoas que não eram famosas e ficaram famosas, histórias com família, histórias na rua, histórias no ônibus, no trem. Então, eu juntei tudo, dividi, editei e fiz esse livro, Senheira Nem Beira. É. Eu até escrevi uma crônica hoje, uma crônica, uma resenhazinha do livro, que no começo ele fala sobre as celebridades, né? Com o olhar dele como jornalista, né? Mesmo. Sim. E depois ele coloca as histórias de família, coisas, personagens comuns, lugares comuns, com o olhar de escritor, né? Então, quantos livros você escreveu, Léo? Eu achei de minha autoria, seis. Escrevi dois livros de contos, escrevi um romance, um em baúra, escrevi duas biografias e agora esse Senheira Nem Beira de crônicas. Então, tem contos, tem romance, tem biografias e tem crônicas. Como editor, qual foi esse teu trabalho como editor? Porque eu tenho uma amiga, uma escritora, que ela fala que ela foi pena de aluguel há muitos anos, né? E editor é isso? Não, editor é o seguinte, o editor, ele edita o livro. Ah, edita o livro. Então, assim, pena de aluguel, eu fiz isso, eu gosto do writer, que é o escritor fantasma. Então, eu escrevi livro, por exemplo, você quer fazer um livro, você não é escritor, ou ouvinte, quer fazer um livro, não é escritor. Então, eu vou lá e escrevo o livro para a pessoa, a pessoa quer falar sobre Feng Shui, eu fiz dois, a pessoa fala tudo o que é, eu pego, escrevo, edito, e aí eu mando imprimir, entra o livro pronto. Então, eu faço a edição do livro. Tem a edição do texto, que é o que eu fiz no Senheira Nem Beira, eu editei meu próprio texto, organizei, ficou tudo bonitinho. Depois tem a edição de arte, que é a diagramação, como é que vai ficar o visual do livro. Então, o editor cuida disso, de deixar o livro pronto para ser impresso. Como que foi lançar o seu livro na Flip? Ah, foi legal, porque assim, o sonho de todo escritor é ir na Flip, que é o maior evento de literatura do Brasil. É, deve ser muito legal. Então, lá só se fala de livro, só se respira livro, só se respira leitura, se encontra escritores famosos na rua, artistas que são escritores que vão lá, e autografar na Flip é o maior barato, né, porque isso aí é muito legal. E como que foi? Foi emocionante, sabe, foi emocionante. E as pessoas, sabe, você encontra com as pessoas que são ídolos como escritores, né, você encontra na rua, você conversa, tira foto, é uma festa a Flip. Onde a gente encontra o teu livro? O livro tem na editora Patois, entra no site da Patois e compra lá. E também está na Amazon, tem na Amazon e na Patois. Ah, e no teu Instagram ninguém não pode comprar? Não, 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 não mexi com isso ainda não. Não, porque o livro, os livros que eu fiz, os outros livros, eu tenho um selo editorial, eu tenho uma editora que eu mesmo edito, eu mesmo escrevo, eu mesmo edito, eu mesmo vendo, eu mesmo comercializo. Mas esse, esse que eu li, Sereira Nembeira, especial eu dei para Patois. Então é do Eduardo Lacerda que ele que comercializa, sabe, eu não... Se eu quiser te dar um livro, eu tenho que comprar o livro da editora, o livro de minha autoria para te dar, entendeu? Então a comercialização é com ele, de... Eu poderia comercializar no Instagram, mas eu teria que comprar o livro para poder revender. E tem no digital ou só o impresso? Eu acho que tem sim no e-book, tem, eu acho que sim. Na Amazon? Na Amazon, é. Eu não tenho certeza não, mas como ele falou na Amazon, deve ser comercializado fisicamente o livro e também deve ter o digital, mas eu não tenho certeza não. Então, quem ficou interessado, porque começar a ler... Eu tenho recebido tanta mensagem, eu quero ter o hábito de leitura. Hábito de leitura, gente, é constância, é começar e terminar. E coisas curtas, textos curtos são ótimos. Essas crônicas aqui, você não perde nada, não vai ter aquela reclamação, Ai, meu Deus, mas eu agora esqueci, tenho que voltar para o outro capítulo. Esses aqui são textos curtos e você vai adorar. Eu queria falar uma coisa sobre textos curtos. Fala. Eu li a biografia da Rita Lee, faz uns 4, 5 anos. A primeira biografia dela. E eu vi que ela escreveu toda a vida dela em textos curtos. E eu achei legal, porque o texto curto, às vezes você pega um livro para ler, aquele texto, 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 você para de ler na página 147. Se você não marca ali, você marca, você volta a ler, você perdeu o fio da meada. Você tem que voltar umas páginas para ler, para pegar o fio da meada. Às vezes você começa a ler um livro e não vai, porque você começa a ler, para, volta aqui uma semana, para. Eu estou com o livro da... Como é que ela chama? Está vendo que eu vou fazer uma cola, porque eu esqueço. Daquela madeira, que escreveu tudo a rio, véspera. São maravilhosos os três. É. A natureza da mordida. Eu comecei a ler três vezes. Só um minutinho. Miguel, você não está olhando o Instagram. Está bonito? Eu estou olhando. Está olhando? É. Está tudo bem? Não tem pergunta ainda? Não. Ninguém quer saber nada do Léo? Gente do Instagram? Beijo. A natureza da mordida, eu comecei a ler três vezes. Porque essa coisa tem que voltar. Então, no texto curto, você leu um texto curto, você parou. Quando você volta a ler, você sabe que é o texto curto. Aí, eu fiz duas biografias com textos curtos. Em vez de ficar um textão de várias páginas, 150, sei lá quantas páginas, se você faz textos curtos, as pessoas leem. Porque ninguém lê. Você sabe disso. A gente tem que aqui ficar incentivando a pessoa a ler. Ninguém lê coisa nenhuma. Eu tenho a esperança que vocês vão ler. Eu também tenho. Eu também tenho. Tem que ler. E é uma delícia. Qualquer livro é uma delícia. Não é o meu, não é o meu. Mais legal ainda. Mas qualquer livro é uma delícia. A história tem que ser boa. Se a história é boa, pega a pessoa. É melhor que televisão, ver novelas, essas coisas. É um livro. Perder tempo. Gente, leitura é uma questão de saúde pública. Eu já falei isso aqui mil vezes. Se você tem um repertório intelectual bom e tem um AVC, você sai dele. Mas se você não tem aquele exercício, daquela memória, daquela atenção, você não sai. Você tem problemas de velhice muito sérios, de demência, por causa da falta de leitura. Fala. A Renata está perguntando para você falar do seu processo criativo. O processo criativo, aliás, eu mando um beijo para a Renata. O meu processo criativo é ficar atento ao que acontece. Por exemplo, aqui onde eu estou, o que está acontecendo hoje aqui dá uma crônica. Dá mesmo. E aí eu pego o mote e vou, anoto, fica na cabeça, aquela coisa, aquela história. Aí eu começo a escrever e vai saindo. Então, assim, isso também, quando eu escrevia crônicas semanais na rádio Transamérica, FM era semanal. Então, eu tinha que estar atento para saber o que está acontecendo. Aí você educa. Te educa a ficar atento. Então, tudo o que as pessoas falam, eu peço atenção, mas tem que pegar o âmago da história. Não é contar a história que eu vim aqui, conversei com a Deise, conversei com o Espada, com o Miguel. Uma coisa peculiar, né? Não, o que está acontecendo aqui? Aqueles números, aquelas letrinhas ali, o que está acontecendo? E aí eu faço as crônicas. Mas eu queria saber dessa crônica aí que você fazia para a rádio, como que era? Você lia a crônica na rádio? Não, não, eu escrevia. Eu e alguns escritores que escreviam comigo lá. Então, toda semana tinha que escrever uma crônica. Então, eu ficava mais atento. Aí eu descobri que a vida é uma crônica. Para quem quiser escrever. Mas era numa rádio que você trabalhava? Não, não. Eu escrevia, era o portal da Rádio Transamérica FM. Eu escrevia, eles publicavam. Eu tinha lá, no portal tinha a página de escritores. Ah, tá. E às vezes eles liam... É no site, alguma coisa assim? É, no site. Tinha um blog lá. E às vezes eles liam crônicas de algum de nós lá, dos escritores. E eu peguei esses escritores, fiz dois livros também, com as histórias que a gente escrevia para lá, eu editei dois livros da Rádio Transamérica. Então, é isso. E como escritor fantasma aí, para quem que você trabalhou? Eu fiz dois livros de Feng Shui, de uma mulher, a Silvia César, ela escrevia pírolas no Instagram. Instagram? Ou Instagram? Instagram. Instagram. Para ela, ela escrevia pírolas. E aí ela queria fazer um livro. Eu peguei todas as pílulas dela e transformei em uma prosa. Aí dividi para o assunto, o que acontece na sala, o que acontece no quarto, o que acontece na casa, no jardim, lá no apartamento. E fiz um livro. Escrevi tudo. E depois um outro livro dela, que era um livro mais atual, mais curioso. Dois livros que são ótimos, aliás. Feng Shui. Também escrevi tudo e ela, junto comigo, ela corrige. Ela dava as diretrizes e você... Fiz um de autoajuda de uma mãe que era workaholic e não tinha filho. Ela engravidou com 40 anos de idade. Aí ela estava desesperada, como é que ela ia fazer para trabalhar, para cuidar da filha e tal. Aí a gente fez um livro que ficou como a filha entrevistando a mãe. Mãe, como é que é o seu trabalho? O que é reunião? O que é não sei o que? O que é férias? O que é chefe? O que é patrão? O que é que... E em forma de entrevista, um diálogo entre mãe e filha, para ela vender... Está vendo que a criatividade, a leitura, leva a isso, né? O público dela, que a gente descobriu que tinha muitas mães workaholics, que tinham essa dificuldade de como é que lidou. E ela lidou, assim, com a filha. E esse livro ajudou. Também tem uns livros de infantis que eu fiz com o Paulo Caruso. Um livro de uma avó que escreveu com a neta. A neta tinha 11 anos, a avó, sei lá quantos anos. Escreveu. Eu peguei esse livro e adaptei, porque estava assim... Não era um escritor. Quem não é escritor escreve... Pode saber escrever, mas não sabe escrever literatura. Então, esse livro eu organizei, reescrevi. E o Paulo Caruso ilustrou. Ilustrou. É. E outra de duas meninas, com 11 anos de idade, elas escreveram uma história, Chapeuzinho do Avesso. Mas de um jeito bem de criança. Do jeito delas. Aí eu reescrevi, mas do jeito delas, a história. O Paulo Caruso ilustrou. E elas deram palestra no colégio, aquele colégio alemão, como é que chama? Porto Seguro? Porto Seguro. Porto Seguro. Com as crianças. Foi um espetáculo esses dois livros. E escrevi também livros, escrevo livros corporativos, dos clientes que eu tinha na minha editora, com a Suzano, Papel Cerulose, Unimédio do Brasil, Roussin Cimentos. E editor também. Eu trabalho mais como editor. Quem quer te procurar? Quero escrever um livro, tenho aqui as minhas memórias, mas eu não vou saber escrever, que está pensando nisso. Como é que faz para te procurar? Me procure sim, eu estou precisando de escrever. Então, mas faz como? Vai no Instagram? No Instagram. No Instagram, leonelprata51. 51, isso mesmo. Então, leonelprata51. Ele está no Instagram, está esperando você lá uma mensagem também para ele, porque ele veio aqui hoje. Então, vocês podem escrever. E para o falar em mensagem, eu adoro receber mensagem. Adoro quando eu saio daqui e alguém tem alguma coisa para me falar. Então, pode me mandar mensagem no Instagram, pode me mandar mensagem no e-mail, eu respondo todas. E eu estou esperando você todos os dias no Instagram, desde o governo oficial. Você esteja lá, porque eu estou dando dica de livro, estou dando dica de você adquirir o hábito de leitura, manter seu hábito de leitura. Aliás, hoje eu vou falar sobre hábito de leitura, tá? Porque todo mundo está me mandando mensagem. Eu quero começar a ler. E eu vou falar para você como é que você vai começar. Pode falar. Tem bastante gente pedindo para participar do vídeo, mas eu não sei mexer nisso. Então, não vai ter participação. Que pena. Foi importante a leitura. Pede para fazer as perguntas escritas. É mais fácil. Tá bom? Faz as perguntas que você precisar fazer. Então, falando do hábito de leitura. Crônicas, contos são um belo começo. E esse aqui, que a gente tem aqui hoje, é o livro do Léo. Não vão esquecer, sem era nem beira, esse título ninguém vai esquecer, né? Gente, qual a sua conexão com livros? Como leitor. Como leitor. Eu, por exemplo. Eu tive uma mãe super leitora. Uma leitora voraz. Morreu aos 99 anos. Eu falo todos os programas, mas tenho que repetir dela. Porque ela faz muita parte da minha vida. Ela morreu com a cabeça boa. Gente, por isso, leiam. Eu tenho esse exemplo na minha vida. Ela leu o tempo inteiro. E ela manteve a cabeça ótima. Envelheceu super bem. Como que é a sua conexão com a leitura? Você começou a ler de pequeno? De pequeno, eu morava em Lins, no interior de São Paulo. Eu lia Gibi. Eu lia Zorro, Fantasma, tudo na nossa época. Pato Donald, Luzinha. Eu gostava de ler. E tanto que com essa leitura de Gibi, depois eu passei a escrever fotonovela aqui em São Paulo. Mas isso é uma outra história. Eu estou lembrando isso agora. Ai, que legal. Mais que essa coisa de... Porque a fotonovela, o texto, a imagem já fala. Então, você não pode ser redundante com o texto. Tem um truque para escrever fotonovela. Eu escrevi muita fotonovela. Então, na minha infância, eu lia Gibi. Como chamavam as revistas? Era capricho? Não, eu escrevia para Abril. E também eu trabalhava na revista Homem, revista dita masculina. Livre de mulher pelada. E aí, a gente fazia fotonovela erótica e vendia muito para a editora 3. Vendia sim. Ele ganhou o editor da editora 3. No tempo das revistas, que hoje não tem mais. Não tem mais, é. E a gente fazia fotonovela erótica. Mas não era sexo explícito, não. Era comportado. Mas era visual erótico, é. E aí, eu já tinha a manha de escrever. E fiz algumas para a editora Bilma. Mas foram essas fotonovelas. Mas quando eu vim para São Paulo, comecei a fazer faculdade, que eu comecei a ler. E era a época dos escritores latinos, do Cortázar, do Vargas Lhosa, do Gabriel Garcia Marques. Então, eu comecei a ler esses escritores que são geniais. Qualquer um deles, né? Cortázar. Mas você tem algum livro, assim, de memória afetiva? Esse livro é o meu livro. Ah, tem História de Cronópolis e Famas, do Cortázar. Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Pantaleão e as Visitadoras, do Vargas Lhosa. Tia Júlia, o Escrivinhador. Do Tia Júlia, eu peguei uma historinha lá, escrevi uma peça de teatro, do Tia Júlia. São todos livros maravilhosos. Do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Clássico, né? Viver para Contar. É um livro autobiográfico que ele escreveu, que é muito curioso, é grosso, assim. Da vida dele na infância, com as tias dele, como é que ele olhava, a casa dele. É muito interessante. Aí, comecei a ler os brasileiros. Tio Coni, que fez o Quase Memória, um digitado. Luiz Fernando Veríssimo, com os livros dele, as crônicas dele nos jornais. O Mário Prata, meu irmão. O João Baldo Ribeiro, que também é excelente. O Nelson Mota. Aí, eu não parei de ler. Então, você comentou qual livro marcou. Cada livro desse, uma época, é a minha Bíblia, que eu achava maravilhoso. Eu fico ófio quando eu leio um livro bom. Isso mesmo. Dá aquela ressaca da leitura, né? Eu tenho que, para começar outro, eu tenho que dar um tempo, respirar, ficar uns dias sem fazer nada. Aí, começa outro. Aí, entra de novo um no outro. Aí, dos brasileiros atuais, tem o Itamar Vieira, que você vê o Torto Arado. O Torto Arado foi a nossa leitura de novembro no Clube de Leitura. Todo mundo amou. É isso mesmo. Agora, a Carla Madeira, eu recomendo. Nossa, a Carla Madeira é maravilhosa. Fala você, que é mulher também. Nossa, a Carla Madeira é maravilhosa. Não tem... Dos três, não tem... Bom, o meu predileto é véspera. Mas o teu é Tudo é Rio, né? Tudo é Rio, tem o Véspera e a Natureza da Mordida, desde que eu estou começando a ler, agora eu vou ler, agora eu vou viajar, eu vou ler. E eles vão virar série, né? Eu acho que o Tudo é Rio e o Véspera, né? É, vai virar série. Vai ser legal, né? Vai. Nossa. Essa Carla Madeira é danada. O jeito que ela escreve, ela é publicitária. Toda publicitária escreve bem. Tudo é Rio, ela demorou 14 anos para fazer, sabia? Porque ela escreve a primeira cena e impactou até ela. É, foi. Ficou 14 anos com essa cena escrita, guardada. É guardada e até ela conseguir desenvolver o resto. É muito bom, tem que ler. É, esse é o tipo de... Mas não para começar a ler, hein? Você que não tem o hábito de leitura, calma. Não, mas eu ia falar que sabe o quê? Eu acho até que em um hábito, que não tem o hábito de ler, começar com Tudo é Rio, é bom. É bom. Começa com uma frase fortíssima. Você já assusta e a pessoa... Você lembra da frase que ela começa o livro? Não lembro da frase, pode falar. Não sei se agora eu vou falar ipsis literis. Não sei se eu posso falar isso aqui. Pode. Ela é uma puta. Ou ela é puta, qualquer coisa assim. Puta, a primeira palavra é puta. Você pá. Aí começa a falar dela, 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 do cara que se envolve com ela. É uma loucura esse livro. Você não para de ler. Eu comecei a ler no laptop. No Quindo. Aquele ventreiro antes do laptop, do livro. Eu comecei a ler, eu parei na hora, desliguei lá e fui na livraria e comprei o livro. Aí uma coisa, você prefere impresso? Papel, papel. Eu faço. Eu sempre, eu também. O digital, ele é pesado, sabe? O papel, você está deitado, você segura o livro ali. O digital, ele é mais pesado. O notebook é pesadinho. Ele é leve, mas o meu problema com o digital é que não me dá prazer. Eu estou lendo um livro agora no digital e eu estou quase transferindo para o papel. O papel tem o cheiro do papel. O que é o cheiro melhor que a impressão? O livro que sai da gráfica? Pô, isso que é cheiro. É uma delícia. A gente está meio que terminando, mas a gente vai falar. Eu leio os atuais, o Antônio Prata, que é o meu sobrinho, querido, cronista excepcional da Folha de São Paulo. E também lê biografias. Outro hábito de leitura legal é você ler biografia, porque todas as histórias biografadas são curiosas. Então, pode começar com uma biografia também que é legal, de qualquer pessoa. O meu livro é uma biografia minha, de 35 anos de moda. Gente, pega ele aí. Pega ele aí que eu vou mostrar. E é rapidinho, você lê rápido. E para quem vai empreender ou é empreendedor, aqui estão os meus erros e os meus acertos, os meus 35 anos. Então, também é um bom presente de Natal. Então, olha aqui. Senheira Nembeira e o Costurando Minha História. O programa leva o meu nome por causa do livro. Gente, eu queria agradecer muito que você está aqui. Ele já está terminando. Fala. Avisar que hoje não teve participação, porque eu não sei. Ah, tá bom. Hoje o Instagram... Vocês não puderam me mandar perguntas, porque eu estou sem a minha assistente. Hoje veio um assistente substituto. Mas, valeu, gente. Um beijo. Até segunda-feira, 17h30. Você quer falar um tchau? Eu quero falar um tchau. Muito obrigada pela oportunidade, Deise. E falar... Vamos ler. Tem que ler. Melhor que ver novela, ver essas bobagens. Leitura. O livro dele na Amazon, hein? Começa com o Senheira Nembeira e o Costurando Minha Própria Vida. Minha própria história. Está aqui, ó. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.